Ok, Lojas Delben, já tradicional do seu programa, olha quanta utilidade doméstica, gente, panelas, olha, panelões, utilidades aí pro seu dia a dia, formas, a dona de casa adora esse espaço, hein? Pra dar de presente também, olha quantos conjuntos aí, né? Quem vai noivar, pra quem tá fazendo aí, aquele chá de cozinha, sensacional, casamentos, olha aí, muitos modelos e novidades. Esse lado aqui também tá sensacional, olha quanta coisa legal aí, ó, pra cozinha, utensílios, acessórios, né, que faltam no dia a dia pra fazer aquele bolo, pra fazer aquela torta, pra você fazer aí o seu prato preferido, acessório pro churrasco, facas, conjuntos, olha aí, bebedouros, essa loja é sensacional. Plásticos pra cozinha, pra sua copa, olha só, um corredor especialmente dedicado só pra isso. Limpeza, área de serviço, olha aí, ó, pás, vassouras, baldes, tá aí, gente, minha amiga, meu amigo, você pensou aí naquela utilidade doméstica, né, pra área de serviço, pra sua cozinha, pra qualquer espaço da casa, da chácara, do campo, tem aqui, é Lojas Delben. Presentes, brinquedos pra menino, pra menina, olha quanta variedade, mas tá completo, hein, pra todas as idades infantis, desde o baixinho até o pré-adolescente, aquele boneco sensacional, aquelas novidades, jogos, dama, xadrez, olha aí, tem de tudo um pouco, pra ele e pra ela. Quantas novidades, olha aí, um pra presentear, hein, titia? Ô vovó, ô mamãe, olha aqui, isso aqui é sensacional, ó, pra criança mais novinha, pra montagem, o balde aí com o Lego, é muito chique essa loja, Lojas Delben, olha aqui essas cadeirinhas, gente, é uma cadeirinha com um brinquedo de montagem também. Então vai dar de presente, vai presentear, o baixinho vai fazer aniversário, Lojas Delben tem grandes opções pra você no prazo de pagamento, nos cartões e naquele desconto à vista que as Lojas Delben tem pra você. Setor de brinquedos, hein, Votorantim, é aqui no bairro Ângelo Vial, Lojas Delben. Bom, Lojas Delben, além de brinquedos, além de utilidades domésticas, tem o espaço aqui da perfumaria, os chinelos, acessórios do seu dia a dia, olha aí, óculos pra dar de presente também. E o espaço da papelaria, gente, mês de julho, mês de férias, mas quando retornar, sempre falta, né, aquela caneta, aquele lápis, aquele conjunto de canetinhas, papel sulfite. E esse corredor também aqui como opção pra alguns presentes, você tem, tá na correria do dia a dia, não tem aquele espaço no meio do dia pra comprar, final de semana, que sabadão você pode comprar também. E de segunda a sexta, olha aí, bolsas pra volta às aulas e alguns acessórios aqui pra mulher, ó, um espaço aqui pra mulher, bolsas, peças íntimas, brinquedos. Lojas Delben, essa é completa mesmo o endereço e telefone aí no rodapé do seu vídeo. E ela chora, olha o bebê, essa é uma sensação, com que luxo da criançada, todo mundo quer uma dessa aqui. Essa é uma gracinha, essa e outros modelos aqui pra dar de presente uma grande novidade. Pintou novidade de brinquedos também, você vai encontrar na sua...